Ai meu Deus, é hoje o dia, será que a gente vai falir? Eu não posso acreditar, agora que não. A gente não pode falir, cara. Mas vocês sabem quem não fale, quem, ao invés da gente aqui do Chapados, tem muito sucesso, faz as coisas boas. É a galera do OneFootball, é isso aí. Lá você tem aí o seu aplicativo com todas as notícias do mundo do futebol. E agora que a gente está no período de transferências, tem todas as notícias das transferências que vocês quiserem aí. Cara, de tudo o que está rolando. Vídeos anotéticos de Madrid, aí o Haller foi para o Borussia Dortmund. Todas as notícias você vai ficar sabendo direto e de graça na palma da sua mão aí com o OneFootball. Tem para Android, tem para iOS aí. E você pode aí, além de tudo isso, também ver os melhores momentos aí das partidas do Brasileirão. Assim que elas acabarem tudo de graça no seu celular Android ou iOS. Então não perde tempo. Baixe aí no seu celular. É de graça. OneFootball, o seu aplicativo de notícias e de futebol. Sensacional e de graça. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ai, meu Deus. Mas é isso aí. Vamos começar aqui o início do fim. É isso aí. Vamos ver como é que foram as partidas de pré-temporada e se a gente faliu ou não. Ai, a primeira partida vai ser contra o Getafe. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ganhamos. Ganhamos de 3 a 0. Obrigado, gordinho. Que legal. E cadê os gols? Você não gravou os gols? Meu Deus do céu. Além de curta, é burra. Meu Deus do céu. Seu caramba. Quem fez o gol foi o Nagatomo e depois dois o Damião. Ai, meu Deus do céu. Que legal. O dinheiro do gol. Vai ter. A primeira partida ganhou 860 pontos aí. O que nos deixa aí com uma boa grana aí, né? Ufa. Graças a Deus aí. 9.937. Agora a gente tem 100 pontos. E também recebemos uma oferta aí do Burchette. Que da hora. A gente vai vender. Vendremos aí para o Treviso. Por 2.464. Ai, meu Deus. Eu quero dinheiro. Vem dinheiro. Quero dinheiro para me divertir. O segundo jogo foi contra o William. William. A pessoa é um time. Mas foi contra o William e tá aí. Olha, a gente tomou um gol do Redan. Meu Deus, só uma mão esquisita. Redan. Mãe do cara deve ter errado. Na hora de falar o nome, nada disso. Estava lá. Era para ser Renan, moça. Não Redan. E ainda tomou um gol desse. Pelo menos depois que o Gordinho conseguiu empatar. Ele jogou mais patético ainda. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Só assim mesmo. Esse Gordo conseguiu fazer alguma coisa, né? Mas tá aí. Empatou o jogo. 1 a 1. Que boas coisas. Pelo menos conseguimos ganhar ele. 420 pontinhos. E ainda recebemos uma oferta aí pelo Grande Marco. É isso aí. Foi lá dada pelo nosso querido Tottenham. Olha só aí na história do Gordinho. E é óbvio que a gente vai vender porque a gente quer dinheiro. Cadê esse dinheiro, pô? O próximo jogo aí foi contra o Jereven, time que jogava Afonso Alves. Nunca ouviu falar, irmão. Nem conheço. E o Gordinho fez o favor de tomar esse golaço aí de um cara chamado Hugo. Igor, de novo essa família aí do cara não sabe dar a norma esse povo aí, cara. É Igor. Tá errando as vogais atrás. Pelo amor de Deus. Mas o que aconteceu no jogo? Perdemos. Perdemos de 1 a 0 com esse gol de falta aí. Pelo amor de Deus. E ganhamos 0 pontos pra ir na vida. A gente vai falir. Mas pelo menos conseguimos vender um maco aí. Juntamos 2.111. Ai meu Deus. Ai meu Deus. É verdade. É verdade. Conseguimos dinheiro suficiente pra pagar o salário. Meu Deus. A gente não vai falir. Aleluia. Ai meu Deus. E eu não tô feliz que eu nem me importo mais com nada. Ai meu Deus. Que delícia. Não vou falir. E parece que o Gordinho também não se importa com nada. Porque nos próximos jogos aí ele empatou em 0 a 0. Depois perdeu de 1 a 0 tomando esse golaço. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o 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 que ele entrou. E empatou mais 3 jogos seguidos em 0 a 0 contra times fraquíssimos. Então parece que não sou só eu que tô já não me importando com nada. Porque agora a gente não valeu. Olha aí o nosso dinheiro. A gente vai até sobrar dinheiro. Sobrou dinheiro no final da temporada. Que delícia. Delícia pra você. Pra nós jogadores está sendo uma humilhação. Ah é mesmo. Nossa que triste né. É pena que pra mim não importa muito porque eu tô com dinheiro. Eita. Agora que eu tô olhando ali. E a gente vai começar o ano devendo. É basicamente. A gente vai começar o ano com as contas no vermelho. A gente precisa ganhar quase o dobro do que a gente tem. É. Realmente eu sinto com vocês jogadores. Eu também não tô nada satisfeita. Nada satisfeita. Cordinho. O que você tem a dizer sobre isso hein. Quero saber. O que você tem a dizer sobre isso. Bem. O que eu tenho a dizer. É que nós tivemos aí. Muita diversão. Nessa nossa temporada. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos números. Que a gente tem aqui. Olha só. Records Room. Aqui ó. Total Goal. And Assist. Rank. A gente tem aqui. Eu entrei no lugar errado. Burro. Tá aqui cara. Nosso time teve. Cinco vitórias. Quatro empates. Cinco derrotas. Fez doze gols. Tomou onze gols. Meu Deus do céu. Tomamos dois cartões amarelos. Tivemos aí. O quinta posição do ranking. A nossa porcentagem de vitórias foi de trinta e cinco pontos. Setenta e um por cento. Ficamos em setenta e dois. No ranking da UEFA. Ou seja. Em último. E também aí ficamos eliminados na primeira partida da Copa. Da segunda divisão. Não participamos da Copa da UEFA. Nem da Champions League. Que sensacional né cara. E aí ó. Tivemos aí ó. Os jogadores com notas aí. Cinco ponto oito. Vamos ver quem teve a maior nota aqui. Até agora seis ponto seis aqui. Foi o nosso querido Espimas. Vamos dar uma olhada aqui pra baixo. Teve mais gente. Seis ponto cinco. Ali foi o Husky. E é isso aí. Seis ponto oito. Pastore aqui. Cagawa também. Seis ponto seis. Esses são aí os nossos grandes craques aí. Do elenco. Quem foi aí o maior detilheiro foi o Ordaz. Com quatro gols. Depois Castolo. Com três gols. E do nosso elenco novo. Aí temos também o Leandro Damião com três. O Zarat com um. O Pastore com um. O Livre de assistência foi o Cagawa com três né. Os outros jogadores todos deram uma assistência só. E é isso aí cara. É esse o nosso bagulho. Esse é o My Best Eleven aí. Que vocês vão ver agora. Nossos onze melhores jogadores aí. Que vai ser gerado. Se o jogo não travar. Não travou. Graças a Deus. E tá aí. Estamos aqui. Esse aqui é o nosso time. Tá aí. O Shoa. O Shoa. Thiago Silva. Burdiço. Nagatomo. Huskin. Thiago Cantra. Cagawa Pastore. Minanazarte. Damião. Ivarov. Jarek. Lieberman. Giersen. Timelis. Stein. Spimas. Castolo. Fouquet. Ordaz. Ruilens. Zamehoff. Lothar. Stremer. Valen. Ceci. Yoga. E Ransun. Esse é o nosso time galera. E. É isso cara. E é isso. E eu vou. Honestamente. Eu vou. Acabar por aqui. Essa série. Porque. Não dá. Pelos motivos que eu já falei aí. No vídeo passado. Eu não estou me divertindo. Jogar nas partidas. As partidas são muito travadas. Por mais que. Né. Eu seja ruim. Tá. Não é só esse. A motivação. Mas é muito travado. Eu nem perco. Nem ganho. As partidas ficam sempre no meio campo ali. Não sai muito chute a gol. Não tem muito lance. Para eu colocar aqui para vocês. Eu tenho que ficar enchendo linguiça aí. Porque tem que ficar fazendo um lance. Ou tentar dar um drible. É muito lance assim. Que não acontece nada. E são os lance mais empolgantes da partida. Então. É um jogo que não está sendo muito proveitoso. Eu acho que a série foi legal. Foi engraçada. Mas. É. Deu para ver que. Esse PES aqui. O PES 5. Pelo menos eu não tenho habilidade suficiente. Para conseguir trazer um conteúdo aí. Com muita diversão aqui para vocês. Né. Eu tentei o meu máximo. Espero que eu tenha conseguido. Mas é isso aí. Eu vou aqui. Né. Abandonar o barco. E vou largar os chapados aí. Com os seus dividendos. Eu cumpri a minha parte. A gente não faliu na minha gestão. Então agora eu vou largar eles do jeito que a gente está. E eles que se virem com o próximo técnico. Ai meu Deus. Que bom. Que bom. Cara. E agora a gente precisa contratar um técnico. Eu acho que eu vou atrás de Jorge Jesus. Porque só Jesus vai tirar esse time da lama. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa série. Deixem nos comentários as suas opiniões. Quais vocês acharam aí que foram os melhores momentos aqui da série. Quero saber de vocês também. E também não esquece de deixar aquele monte de joinha para ajudar aqui na divulgação. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E vira membro do canal. Para não ajudar a não falhar aqui no YouTube. E também não esquece aí de seguir minhas redes sociais. Twitter e Instagram aí embaixo na descrição. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E até mais. Cadê esse dinheiro, pô?